Olá, sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula do nosso curso de Microsoft Word. Lembrando que nós temos o curso completo grátis, aí eu vou deixar o link aí na descrição para quem não assistiu as outras aulas. É muito importante ir para o mercado de trabalho, né, você dominar a ferramenta. O que eu vou mostrar hoje aqui vai deixar muita gente com água na boca, vai deixar muita gente animada e vai deixar muita gente triste, tá? Vou explicar o porquê. Bom, primeira coisa, eu ensinei na aula passada, né, como a gente faz para identificar aqui qual que é a versão do nosso Microsoft Word, no caso aqui eu estou usando a 2019, tá? Então, quem usa outras versões, principalmente a 2016, o que eu vou mostrar aqui, eu não sei se a 2016 faz. Então, se você souber aí, deixe aí nos comentários aí, porque eu também quero saber, tá? Eu sei que a 2019 faz, tá? Bom, muito interessante o que a gente vai ver aqui agora. Aqui no menu inserir, a gente já aprendeu aí algumas coisas, nós temos um negócio interessante que é o modelo 3D. O modelo 3D, quando ele surgiu, ele tinha pouca coisa. hoje ele já está com muitas coisas prontas, olha, tem muita coisa interessante aqui. Vou escolher aqui um modelo, por exemplo, vou pegar aqui. Vamos ver qual que eu vou usar. Alguns não estão nem acabados, olha. Vou pegar um acabado aqui, por exemplo. Lembrando que esses objetos, eles estão sendo criados aí no Paint 3D, tá? É uma nova ferramenta aí. Ué, ela já não é tão nova mais, né? Da Microsoft. Então, quem quiser aprender aí, é o Paint 3D. Ele demora um pouquinho para inserir, porque é um documento, né? Relativamente pesado. Parece uma imagem normal, olhando assim, né? Mas se a gente vir aqui nela, a gente consegue ver aqui todos os ângulos dessa imagem. Olha que interessante. Arrastar para onde eu quero também, né? Eu vou trazer... Eu vou deletar essa aqui. Quero colocar uma nova. Vou lá no Inserir. Modelos 3D. Modelos em estoque. Aí eu vou pegar aqui, por exemplo, animais. Vamos pegar aqui... Vou pegar o dinossauro aqui, ó. Bom, lembrando que quando a gente faz a impressão, né? Eu vou falar isso. Vocês vão ficar bravos comigo, mas eu vou falar isso aí, porque já teve gente que me perguntou isso. Então, se imprimir o modelo 3D, não vai sair em 3D. Para sair em 3D, aí você tem que ter uma impressora 3D. Aí sim. Ó, por exemplo, se eu tivesse uma impressora 3D aqui, eu conseguiria imprimir esse dinossauro aqui. Aí eu escolhi que tamanho que ele ia ser, né? Eu ia conseguir fazer ele em uma impressora 3D. Então, olha que interessante, né? Para quem tem a impressora, né? Hoje em dia ela não está tão cara. Tem alguns modelos baratos aí. Você consegue imprimir isso aqui para ter o modelo 3D na sua casa. Muito bacana. Então, olha só. Eu consigo ver ele aqui em todos os ângulos, ó. Assim como eu mostrei ele na casa, né? Olha que interessante isso aqui, ó. Vou diminuir um pouco o tamanho aqui para... Dá para entender melhor, ó. Ctrl-C e Ctrl-V. Dupliquei. Eu consigo alterar o ângulo aqui, ó. Ctrl-C e Ctrl-V. Olha que interessante. Então, dá para eu fazer algum tipo de montagem aqui. Dá para eu fazer aqui como se fosse em dois, né? Meio querendo brigar. Posso colocar esse aqui, mordendo o outro ali, ó. Então, dá para inventar um monte de coisa aqui, usando essa ferramenta. Outra coisa também, quando eu clico aqui nele, ele libera aqui para mim o modelo 3D, onde eu posso pegar os ângulos prontos que já tem aqui, posso colocar um texto, posso mexer na posição, quebra de texto, recuar, avançar. Por exemplo, quero que esse aqui vá para trás. Então, mando recuar. Quero trazer ele para frente. Avançar. Coisa que vocês já sabem, né? Isso aqui é interessante também, ó, que é a panorâmica. Ele vai incluir essa ferramenta aqui para a gente, ó. Então, ó, eu quero dar um zoom aqui na boca dele, ó. Vou dando zoom e vou arrastando. Olha que bacana aí os detalhes, né? Eu diminuo um pouco. Se eu clicar fora, ó, ele salvou aqui a seleção que eu fiz. Se eu quiser, eu posso entrar lá e editar de novo, né? Deixar ele assim. Então, olha que interessante, né? Muito bacana a ferramenta. Dá para brincar bastante aqui com ela. Quem tem criatividade aí também pode inventar coisas diferentes, né? Se eu vir aqui no modelo 3D, eu posso pesquisar alguma coisa também. Por exemplo, eu quero carro. Olha aí, ó. Tem aí uma infinidade, né? De modelos. Eu não vou mostrar tudo, né? Porque é muita coisa. Vou conseguir mais zoom aqui. Não consigo inserir nada enquanto está inserindo aquilo ali. Ó, se eu vir aqui, ó. E eu não deixo. Tem que esperar acabar. Ou seja, qualquer tipo de trabalho que você está fazendo aqui, você pode inserir um modelo 3D. Você está fazendo um texto, você está fazendo algum tipo de trabalho, algum tipo de contrato, você pode colocar uma ferramenta 3D em tudo aqui, né? Um objeto 3D, né? Em tudo. Olha que bacana. Então, como eu falei, você pode vir aqui no menu inserir e pode pesquisar aqui direto o que você quiser. E como eu falei também, olha esse de anatomia. Se eu fizer um trabalho de anatomia, por enquanto tem pouco, ó. Mas já dá para brincar um pouquinho aí também, ó. Olha o cara que vai fazer uma apresentação aí. Ah, do dente, por exemplo. Muito interessante que daí você consegue aí mostrar vários ângulos, né? No mesmo trabalho. Então, muito bacana. Olha lá. Eu achei super interessante. A gente não imaginava que o Word ia chegar a esse patamar aqui também, né? Aliás, todos os programas aí do pacote Office 2019 vem com essa ferramenta 3D. Então, é muito interessante. Eu sei que muita gente não sabia. Então, quem assistiu aí agora já está sabendo. E como eu falei, quem usa outras versões, deixa nos comentários aí se na sua versão já foi incluída essa ferramenta. Beleza? Não esquece aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal. e como eu falei, comenta aí embaixo se vocês gostaram, se não gostaram. Peça alguma sugestão aí, né? De vídeo que a gente faz. Beleza? É isso aí e valeu! Tchau, 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 tchau.